O próximo passo agora é ouvir de maneira mais próxima todas essas modalidades e poder criar novas metodologias. Então, após a primeira fase, que é uma fase de diagnóstico, a gente entender realmente as necessidades, as pontes e as necessidades que menos tem, o segundo momento é a definição de metas de trabalho. Então, nesse momento, a gente conversa com cada departamento, com cada gerente, especificamente nas modalidades, para realmente ouvir um pouco mais os treinadores, os doutores, as suas rotinas, os seus trabalhos, para a gente conseguir definir realmente as metas que serão trabalhadas na terceira e quarta fase, nos processos de discussão, de leitura, de materiais de aprendizagem, realmente. Então, após ouvir todos os profissionais e todas as modalidades, ele elaborou quais seriam essas demandas em comum. O diagnóstico foi feito para verificar aonde que os profissionais tinham maior déficit, tinham maior interesse. Então, assim, assuntos que influenciavam diretamente a prática dele. Então, o que influencia diretamente a sua prática? Então, eles escolheram, então são cerca de 14 temas que vão ser feitos os encontros, as reuniões. A principal meta é o aprimoramento dos instrutores e da coordenação, mas a gente procurou linkar temas específicos da ginástica, por exemplo, desenvolvimento infantil, para a gente entender melhor isso, a característica da criança, para que possa colocar em prática um conteúdo mais atualizado. Uma das metas foi essa, a gente propôs temas direcionados à biomecânica, para a gente também aproveitar mais das alavancas dos meninos. A gente foi levantando caso a caso problemas, por exemplo, com relação ao treinamento, ao planejamento, a questão de relacionamento com os pais, a questão de uma nova geração que nós estamos trabalhando. Todos esses temas são temas pertinentes, não só ao departamento, no caso, do basquete, mas em todos os departamentos que trabalham hoje com treinamento esportivo. Então, o nosso objetivo com esse curso foi cada vez mais aproximar a realidade do clube com a ciência, com as teorias, com o que é mais produzido ultimamente. Nós somos reconhecidos como um clube formador de atleta, mas também somos um clube formador de treinadores, de profissionais.